Amor Sendo acusados de adulterio Eu deixo esse cara, se larga essa mulher E a gente vai ter a vida como que eu quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenado já viveu Compartilhando o prazer O que? A gente vai ter a vida como que eu quiser Não quero te botar, quero resistir pensar com o meu amor Nós somos a lutar e eu tenho esse pecado Não quero te botar, quero resistir pensar com o meu amor Não sou um lugar de casa que eu tenho a se sentar É bom te vergonha, é bom te morrer da paz Eu não sou um lugar de casa que eu tenho a se sentar É bom te vergonha, é bom te vergonha Só é bom te vergonha, é bom te vergonha Com a delegacia e o policial de seu papo não tem tolo Não tem raro, coração é caso sem mim Se você andarei vivida a mesma cela que eu Já que nós hoje estamos sendo atrasados de adversário Eu sou esse cara que está de salão E a gente vai ver a vida como quem quiser Cheio da satisfação da nossa milação Combinado de abrir, compartilhando o prazer Eu não quero ouvir Eu não sou um lugar de casa que eu tenho a se sentar Oh, nós somos da despar Neve o doce Oh, não quero a deslocar Mas êxudeis passado Não nasci errado Oh, nós somos da despareno Eu sempre sei tentar No seu corpo meu coração Este joqueiro da paixão Segura a frente! Meu filho, eu sou na frente, eu sou um pichonheiro da Aissu.